Sierra Móveis é sempre um local de muito bom gosto de peças requintadas e sofisticadas. E nessa coleção, fragmentos mais ainda. Essa coleção é baseada, como tem na própria revista, falando que antigamente era muito fácil você definir o estilo das pessoas. E hoje não, porque tem muitos estilos diferentes, é uma sociedade moderna, arrojada, com muitas informações. Isso acaba dividindo e diluindo. Então não é muito fácil identificar os estilos das pessoas, porque é uma variedade muito grande de estilos. Dentro disso, a Sierra criou o conceito de fragmentos. E aí você encontra diversos estilos. Madeira, tecidos, couro, materiais diferentes. Um desses materiais é o matelassé. Matelassé é um material tradicional, que tem um conceito muito bom, mas tem uma coisa de antigo. Esse antigo foi remodelado e veio numa nova linguagem. O matelassé pode ser da forma tradicional, como essa poltrona que a gente está vendo aqui. Isso aqui seria um matelassé tradicional, mas ele pode ser também de formas geométricas, de folhas ou abstratos. O importante é a textura que ele tem, como a gente vai mostrar aqui. Por exemplo, essas duas poltronas, elas são num linhão. Olha que tecido encorpado. E aí tem esse matelassé da forma tradicional. Isso aqui são duas peças que você pode compor, como está esse ambiente, por exemplo. E aí nós temos uma sala de jantar também com essa mesma proposta, com esse mesmo matelassé, em tons de cru, e também tem uma escura diferente, que o matelassé é de uma forma listrada, mais encorpada no veludo. Então tem diversas formas de você trabalhar o matelassé. O matelassé, em algumas peças aqui da Sierra, são no tradicional, no abstrato, nas listras e nas folhas. A gente vai mostrar algumas imagens aí, confira tudo isso e passe por aqui, porque a coleção da Sierra, fragmentos, é uma das mais luxuosas. Enche os olhos e tem uma harmonia, a composição é simplesmente irresistível. Vale a pena você conferir e depois passar por Sierra, adquirir aquelas peças sofisticadas que combinam de acordo com o estilo da sua casa. A palavra matelassé foi criada a partir da expressão francesa matelassé, que significa colcha ou almofada. Nos anos de 1880 e após o matelassé, feito em tecidos de seda, ele foi muito utilizado para a confecção de vestidos, mantos e capas. Atualmente, é largamente usado para a confecção de estofamentos e tapeçaria. Luxuoso e muito durável, o matelassé torna-se muito atraente e dá a qualquer trabalho uma excelente aparência. Para ser bordado, são necessários dois tecidos, um sobre o outro, formando um padrão, que acaba conferindo um efeito acolchoado à peça. Existem vários desses padrões feitos de matelassé, com folhas, formas geométricas e abstratas. Os materiais usados vão dos tecidos, mas encorpados como linho, até o couro.